Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. De início eu quero dizer a você que se porventura souber da informação que eu estou trazendo, esse recado não é para você, essa informação não é para você. Essa informação é sim para aqueles que são os meus inscritos, os meus seguidores e que tem trazido respeito até aqui. Então, eu quero dizer para vocês que é muito triste informar sobre o desaparecimento de Vanildo. Então vocês sabem que ele perdeu seu pai já tem poucos dias e após a morte do pai dele, com certeza ele ficou muito triste, porque segundo o Clebson, ele já estava trazendo consigo uma depressão muito grande, no entanto ele pedia para não deixá-lo sozinho. E de repente agora com essa morte do pai, então hoje parece que é o quarto dia do seu desaparecimento. Segundo a informação do Clebson, os vizinhos informaram que ele saiu com seus cachorros, só que os cachorros voltaram e ele não voltou mais. Então pessoal, eu deixo aqui para vocês o apelo de que continue orando para que Deus possa conceder uma bênção, para que venham encontrá-lo. Porque esperamos que ele esteja vivo e com saúde, mas que o Senhor cuide de todas as coisas. Então, é o meu conteúdo de hoje. E no mais, beijão só para todos vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!